Hoje nós estamos, o pessoal da CDHU, está fazendo a assinatura dos contratos. Então, pessoal, as famílias que estiveram aqui no sábado, 136 famílias, estão hoje assinando os contratos para, enfim, poder ter a chave do tão sonhado apartamento. Mas estão aqui analisando o contrato e assinando todas as vias do contrato para concretizar o sonho, então, aqui com os contratos hoje. E esse pessoal já tem uma notícia boa, que, na verdade, hoje está assinando os contratos, assinado, tudo efetivado hoje e amanhã, a partir das 9 horas, lá no empreendimento, lá nos prédios mesmo da CDHU, eles vão receber as chaves dos apartamentos. Então, essas 136 famílias, caso assinem os contratos hoje aqui, elas estarão recebendo amanhã, a partir das 9 horas, lá no local mesmo dos apartamentos, vão receber as chaves para que, enfim, possam programar a mudança e aí ir para a sua própria casa. É importante ficar claro algumas situações. Amanhã, no evento, eles vão assinar um termo lá, vão pegar a chave dos apartamentos, né, para que, então, possam adentrar os apartamentos. Apesar de estar liberados os apartamentos, a gente precisa dar algumas orientações. A questão de energia elétrica será cada morador que terá que pedir, então, é a ligação individual. É importante que se programe, faça uma programação dessa questão da energia elétrica, para que vá pedindo na Electro essa ligação de energia elétrica e ela faça aí no momento certo e aí você programa a mudança, que a energia já consta no apartamento, nos prédios, enfim, toda a ligação. Só a ligação individual de cada apartamento tem que ser pedida pelo morador. Essa é uma exigência legal, inclusive, da própria Electro. O morador precisa pedir a ligação de energia. Então, isso é importante saber. Não adianta querer acelerar os processos, tem que ligar na Electro, fazer o pedido de ligação individualmente. A energia já consta, já está distribuída lá no prédio, mas ela precisa fazer a ligação individual para que conste no registro da Electro, cadastro, CPF, RG, no nome da pessoa de quem vai vir a conta. E a questão dos animais também de estimação, já fomos procurados pelas ONGs, pelo pessoal do Serviço Público, o CR, e nós estamos trabalhando isso. O que é importante o morador saber? Não há impedimento para que levem os seus animais de estimação. O que vai haver a regulamentação sobre esse assunto vai ser depois, nas assembleias de condomínio, nas instituições dos condomínios, cada morador, os moradores decidirão sobre isso. Mas, a primeiro momento, pode levar seus animais de estimação, desde que não seja nada que vá causar transtorno, vocês avaliem e, caso tenha algum problema com os animais, pode me procurar na Secretaria de Habitação, pode procurar o CR também na Secretaria de Serviços Públicos. A gente está para dar o auxílio nessa questão de acompanhamento também.